Final do ano tá chegando e o Natal também, o seu presente tá aqui na Boncar, né Matheus? É isso aí, Jean, aqui você ganha tanque cheio. Começando com esse carro que só tem 8 mil quilômetros. É isso aí, o Mobiway 2018, só 37,900. Tem família grande, olha esses 7 lugares. Sorento 2013, 39 mil km, só 74,900. E pra fechar, isso tá muito novo, muito bonito, é o Fiesta. New Fiesta 2014, 33,900. Avenida Costa e Silva. 1,600. Telefone. 3961-1100. É bom te ver. Na Boncar.